Fala pessoal do YouTube, pessoal que está acompanhando a gente Galera, eu estou limpando hoje aqui minhas ferramentas das antigas Onde eu quis fazer esse vídeo Teve umas pessoas que estavam me perguntando aí Se o Stinaveia já trabalhou com outro tipo de trabalho O que o Stinaveia já fez? Pessoal, o Stinaveia já fez resliza, já colocou mudura Aqui eu quero mostrar um pouco para vocês os jogos meus de carrilhos Que eu tenho aqui guardado comigo, a minha ferramentinha ali de gesso Gesso liso, colocar mudura As minhas amostras de mudura estão aqui dentro Minha ferramenta está ali Então assim, eu tenho bastante coisas guardadas E queria passar aqui rapidinho para deixar claro para vocês Que o carrilho de mudura Ele é diferente do carrilho do gesso, pessoal Daquela de carrilhar o récord, o pessoal fala Para poder estar trabalhando com a placa Esse carrilho aqui é para dar aquele talento Onde a gente tem as emendas A gente carrilhar para ficar certinho Então assim, vai de vários ângulos Tem várias medidas de mudura, decorativa e o sistema Isso daqui é umas muduras que a gente trabalha Onde que tem alvenaria mais, que os outro pede Já fiz muito isso na minha vida, galera Então eu queria compartilhar para vocês verem Um carrilho mais largo, para uma mudura grande Carrilho mais estreito Esse daqui é o tamanho desse Esse daqui, pessoal, também serve para o gesso liso Para fazer canto Para raspar aqui o canto Para quem não sabe O gesso liso Para deixar certinho o canto Tem moldura para avãos redondos Olha isso aqui Vem nesse dente Que serve para cá Para essa moldura redonda É bem bacana Em breve eu vou estar fazendo um trabalho com moldura E vou ensinar para vocês Tem coisas minhas ali Está até empoeirado Estava guardado ali Desempenadeira de ressuris As réguas estão todas guardadas Bianco Porque eu acho que nem O Bianco está aí Já está até vencido Faz tempo que está parado Isso aí eu vou jogar fora no lixo Quase espalta afiada aí Para fazer as molduras Para dar aquele acabamento Aquele talento Esse daqui eu amo Essas espalta Está guardada Bem afiada É onde a gente tem um talento aí Bacana para deixar aquelas molduras Brilhando Entendeu? Então, galera Mais um pouco aí Para vocês verem Que tem uma diferença aí no sistema Que o Estilo Navia também Faz moldura E gosta de parte decorativa Tá? Bacana compartilhar isso aí com vocês É um pouco da ferramenta Da gente aí do dia a dia Tá? Beleza, galera? Mais um pouquinho aí Fica com Deus Até o próximo vídeo Estilo Navia